E aí, Luiz! E aí, Zabostola, como é que tá? Poxa, Luiz, eu tava correndo na cidade aí o dia todo, cara, atrás de um emprego, alguma oportunidade. Ô, rapaz, vou te apresentar uma rapaziada lá na favela, rapaz, não sei se eu vou te arrumar um emprego lá. Agora você sabe como é, né, daquele jeito. O salário é legal, tá ligado? Você vai aceitar? Ah, aceito sim, aceito sim, Luiz, aceito sim. Tô vendo o contato dele aqui pra você, rapaz. Os caras vão te dar logo um fuzil lá, velho, fuzilzão pra você ficar na mão. Eu aceito sim, irmão. Tô querendo alguma coisa aí pra poder ter meu dinheiro na vida aí, irmão, tá ligado? É, eu aceito o fuzil também, velho. Eu uso o casacão preto aqui e é de boa. E aí, comunidade? Bom dia, comunidade. O negócio tá bom hoje, hein? É isso, nossa, sujou, 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 polícia, polícia, polícia. Nossa. Meu Deus do céu. Polícia, galera, polícia. Nossa, só vai pra lá de ela. Polícia tá no morro, a polícia não é favela. Nossa, não posso ir preso, não. Sujou, sujou, sujou. 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 Essa vida não dá pra mim não, galera. Vou ter que... Dar o pé no mundo. Só vim aqui na favela mesmo pra dormir. Vou tentar de novo... Ver se eu arrumo os empregos, porque essa vida não dá pra mim não. Nossa, já tô perdendo as esperanças. Moço, boa noite. Boa noite. Ô moço, eu tô à procura de um emprego digno. Pode ser pra limpar o chão, serviço gerais, limpar o banheiro. Você estudou até que série, rapaz? Rapaz, eu vim da roça já tem uns 5 anos que eu vim pra cidade. Eu estudei até a segunda série, que eu me lembre. Não, 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 não. Vai procurar roubar ladrão. Não, mas também não precisa se falar assim, né, seu moço? Já falei, eu vou procurar roubar, rapaz. Aqui a gente não pega esse tipo de gente, não. Muito obrigado, moço. Muito obrigado, então. É, tá difícil achar emprego, hein. Bom dia aí, companheiro. E aí, meu Raul, beleza? Beleza. Eu creio que tá carregando de lugar um segundinho aqui. Tudo branco pra mim. O senhor tá sentindo alguma dor na coluna, velho? Não, eu tava, mas melhorou aqui já. Ah, beleza. Vou pegar o trampo aqui. Também vou. Estamos aqui, vamos lá na cidade. Pegar nosso passageiro. O táxi mais rápido da região. Posso até drift. Se quiser eu venho com um super-calc. Uber aí? É Uber? Aqui, aqui, aqui. Aqui é táxi. Aqui é Uber. Entra aí, parceiro. Entra aí, meu patrão. Aqui, aqui é Uber. Aqui, meu patrão. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá, ladrão. Faço metade do preço dele. Aqui é Uber. Aqui é Uber, seu patrão. Sou Uber. Sou Uber. Aqui é Uber, meu patrão. Sai pra lá, ladrão. Aqui é Uber, meu patrão. Tem uns sete filhos pra criar, meu patrão. Essa crise aí não tá dando, não, hein. Ô, velho. Ô, colega. Ô, colega. Colega mesmo, meu chapa. Todo mundo ganha, rapaz. Desse jeito não dá certo, né, rapaz? Mas eu sou Uber. Eu sou ladrão de... Você querendo roubar meus clientes, rapaz? Qual foi o caso aí, colega? Você colega aí. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Venha, corre aqui, vem. Vem. Toma aí, ó. Se quebrar o carro, eu vou te quebrar. Toma aí, ó. Você roubando meu cliente, rapaz? Tá roubando meu cliente? Vai o quê? Vai encarar? Vai na mão? Vai na mão? Toma aí. Tá, parou. Vou te matar não, vou te matar não. Vou te matar não. Toma aí, velho. Toma aí. Ó, mano, o meu cliente já vai. Aqui, moço. Tô com teu carro. Sai daí, Uber. Sai daí, Uber. Sai daí, eu cheguei primeiro. Sai daí, velho. Sai daí, rapaz. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro. Entra aqui. Qual é, velho? Eu cheguei primeiro. Sai daqui, ó. Sai daí, rapaz. Você tem problema, rapaz. Aqui, seu moço. Sai daqui. Entra aqui. Ele chamou o táxi, velho. Ele chamou o táxi. Ô, mano. Qual é? Qual é de mesmo? Tá viajando, mano? Tá viajando, velho? É por isso que... Tá viajando, mano? É, eu vou ter que voltar pro crime. E de confusa. A cidade vai ouvir muito o meu nome. Meu nome é Zé Bostola. Vem wine, v eggnó. Tchau. Tchau. E aí, beleza? É o seguinte, mão na cabeça, é um assalto, não reaja não, tô ligado que você é o cara do dinheiro, é um assalto, entra no banco, entra no banco, é um sequestro, entra no banco rapaz, é um sequestro, bora faz o comandante, faz o comandante, entra no banco, você vai morrer rapaz, faz o comandante, entra no banco rapaz, entra no banco rapaz, faz o comandante, entra no banco, é um sequestro velho, você tá sem comunicação e tá com a mão estimada, vai, vai. Vai, vai, respeita aí, vai, entra no banco, você tá algemado. Você tá sequestrando um coronel. Vai, é você mesmo. Você tá sequestrando um coronel. Bora, bora, entra no banco, é você mesmo que eu quero, vai, entra no banco, você tá com a mão amarrada e eu tirei toda a sua comunicação. Bora, vai, vai, entra no banco, vai, vai, eu só quero negociar. Bora, 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 entra no banco. Entra no banco, coronel, entra no banco. Bora, entra no banco. Vai. Bora, 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 bora. Bora, 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 Amém.